ao vivo, sejam todos bem-vindos, né amor? É, boa noite, joias do Professor Néz. Mais um domingo. Muitas joias já aqui ao vivo. Isso, mais um domingo aí, a gente começando aqui uma live com super papo, batendo papo com vocês, daqui a pouco vai ter aula. Deixa eu mandar um beijo, já estava falando com o pessoal aqui no chat, a Maura já está por aqui, a Elira Machado, a Josi Alves também por aqui, a Branca de João Pessoa, estava por aqui também, quem mais? A Thelma Maria, a Ana Lúcia Souza, a Lucinete Martins também já está por aqui, a Rose Beltrão, que é a Branca Crochê lá de João Pessoa, Saudade da Branca, não tem mais alguém, amor, aí? Lúcia Brito, minha amiga Lúcia Brito, que estava por aqui também, sejam todos bem-vindos, vamos compartilhar essa live aí e chamar mais pessoas. Ó, Crochês em Segredo está por aqui, boa noite, sejam todos bem-vindos, mais um domingo. Hoje eu já vou mostrar para vocês a peça da aula de quarta-feira, tá? E vai subir já para os membros amanhã. Para quem não conhece, que chegou na live, essa aqui é a minha esposa Ana Helena. Boa noite, prazer. A Ana já fotografou as peças, a peça da aula de quarta-feira, e amanhã eu já subo aí para os membros do canal. Fotografei hoje, é uma peça linda, viu? Aguardem aí que vai chegar, quarta-feira, né? Quarta-feira, saída de praia, já começando aí a bombar as peças do verão. Já somos aí, gente, ó, 108 pessoas, que felicidade. Muito obrigado. Deixa eu tentar abrir aqui no chat, para ver se eu consigo falar com todo mundo e mandar recado para vocês aqui no outro celular. Deixa eu só ver aqui. A chat ao vivo vai aqui. Quando você olha aí, eu olho no computador. A Jane Silva está por aqui também, a Lídia Pereira, Roseli, boa noite, Roseli, a Maria Odete, a Regina também está por aqui. Regina, um beijo, obrigado pelo carinho. Maria Odete Rocha, a Maura também está por aqui, Lídia Dói, minha amiga Lídia Dói, a Eliane Vanderlei, a Marli Garrido, boa noite. Lu Rocha, boa noite. Boa noite, Lu Rocha. A Rosângela também, boa noite. A Janete, Soledade, lemos. A Solange Silva ama as suas aulas. Ah, obrigado, 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 Soledade. É, beijos do Brasil pra você. Ó, Maria Lúcia Souza, já falei, está subindo muito rápido, graças a Deus aqui. É de Vânia da Mata, a Marluce Pimenta. A Aldenira, acho que é de Piauí, né? A Aldenira do Piauí, boa noite, Aldenira. É aqui do meu pai, viu? Ah, o pai da Ana é lá de Teresina, né? A Marluce Pimenta está dando boa noite, Ivanilda Campos, Isabel Miro, beijo. Quem mais aqui? Maria Eliana, a Cléda Pagni, Iara Freitas, também por aqui. Quem mais aqui? A Ana Maria Teixeira, a Ivanilda. Eu só consigo ler aqui, gente. A Aline está passando muito rápido. Eu aqui de cabeça, eu olho para o computador. A gente olhando aqui, tá? A Iara Freitas, eu falei, Teca Souza, boa noite, boa noite, Lúcia, Silva. Estou ganhando um dinheiro com trabalhos que aprendi com você. Gente, que coisa boa, né? Fico muito feliz com isso. Jaci Cavalheiro por aqui, Clara Lúcia, a Selma Ferraz, a Valdirene, oi Valdirene, Valdirene Ramos. A Mona Crochê, só que está em árabe. beijo, beijo para a Mona Crochê aí. Beijo. A Lídia Dói, beijos. O Gil, a Gil está por aí, cadê a Gil? Boa noite, Gil, boa noite, Jussara, boa noite, Lurosa. Bebel Afonso, boa noite, professor daqui dos Estados Unidos. Olha, gente, que coisa boa, a gente chegando aí do outro lado do mundo. Um beijo para todos os brasileiros que vivem aí nos Estados Unidos. Sheila Lessa, boa noite, aprendendo muito com suas aulas, obrigado. A Sandra Regina, dando boa noite para a gente lá de Salvador. Está fazendo a saída de praia, Juliette, legal. A Isa Moura, Jussi Carvalho, Nancy Nascimento e Francisca de Jesus, também a Luísa Arraes, Boa Noite e Leína Cimentos. Gente, vou falar um pouquinho da peça de quarta-feira. Quem está chegando aqui na live, que não assistiu a live da semana passada, já sabe que nós mudamos aí, eu e a Ana, nós mudamos as aulas da segunda e da quinta para quarta-feira para poder fazer uma peça mais elaborada. E no domingo a gente vem aqui, bate um papo, conversa, sempre que possível, sempre que der, a gente bate um papo aqui, não é amor? Isso. Hoje nós já fomos à praia, não sei vocês que estão em Recife, se foram a boa viagem hoje, gente, a praia estava lotada, quase que a gente não encontrou um espaço para fotografar, mas nós conseguimos tirar foto de manhã cedo e amanhã eu já posto aí para os membros do canal. Algumas pessoas me perguntaram no direct, como é que faz para se tornar membro e o que é ser membro do canal. É o seguinte, quando você se torna membro do canal, você paga uma mensalidade todo mês de R$4,99, essa mensalidade você pode cancelar na hora que você quiser, você pode fazer o cancelamento e é simplesmente, se você quer ser um colaborador do meu trabalho, você gosta dos conteúdos que o professor posta aqui no canal e você quer ser um colaborador, aí você faz uma assinatura de membros pagando R$4,99 por mês. Tem algumas vantagens, o que é que você recebe de vantagem se tornando membro do canal? Por exemplo, eu vou postar peça de quarta-feira para todo mundo no modo livre, no modo grátis lá, para todos os assinantes do canal, para todo mundo, como sempre foi, na quarta-feira, às três horas da tarde. Só que aí amanhã, né? É. E para quem é membro do canal, que paga a mensalidade que se tornou membro do canal, amanhã, mais ou menos umas três horas da tarde, já recebe o vídeo antecipadamente. Então, você vai poder já começar a sua peça antes dela subir no modo público. Já passa na frente, né, professor? Já sai na frente. Essa é uma vantagem de se tornar membro do canal. Uma outra coisa, quando você é membro do canal, a Lúcia Brito está aqui com a gente, é membro do canal já há um bom tempo. Obrigado para a Lúcia. Quando você comenta em alguma foto do canal, o YouTube me manda primeiro. Então, eu tenho como receber essa mensagem e responder essa mensagem de vocês. como é aqui? A Maria Eliana está dizendo Ana Helena é a top model, né? Ah, tá. Obrigada. É a minha modelo, é a minha inspiração, me ajuda muito aqui nos nossos trabalhos, tá? Então, se você se torna membro, você vai receber vídeos antecipados e vai ter prioridade nos recados, além de você ter os emojis aí de joias que mudam de cor a cada mês que você vai contribuindo e também você pode usar essas joinhas que é o símbolo da gente aqui no canal nos comentários, tá? Vai ter algumas vantagens, acho que ainda esse ano, né? Final do ano. Futuramente a gente vai estar pensando em acrescentar mais alguma prioridade aí nos membros. Ó, boas noites, professor desde Uruguai. A Eliana, deixa eu ver, Helena Ramos. Boas noites do Brasil. Beijos. Vou mostrar para vocês a peça, vou afastar um pouquinho aqui. É uma saída de praia, gente, linda. Vocês vão ver a partir de amanhã aí na Ana que ela fotografou. Deixa eu mandar beijo, tem mais gente aí de onde que está vindo aqui, ó, de Acapulco. Vai chegar agora aqui a Maite Nisa. Boas tardes, professor. Maite de Acapulco, os presentes, isso, vídeo-aula. Beijos do Brasil. Já é esse? Já li, a Eliana de Uruguai, Regina também está por aqui, sua parceira de vida, verdade, Regina. É verdade, isso aí. Deus nos abençoe muito. O Enderson Ariel, boa noite, lá de Petrolina. A Márcia Magnesi está por aqui. Sulamita, boa noite, Sulamita. Tem gente do Belém aí, Regina Souza e Suelita Vares aqui, ó. Vou mostrar a saída de praia. Gente, olha que linda. Olha essa cor. Maravilhosa. Olha que ponto lindo, delicado, tá? Eu gastei aqui três novelos do Fio Charme, você já prepara. Então, amanhã, quem é membro do canal, já vai receber a vídeo-aula dessa saída de praia, linda. E na quarta-feira, às 15 horas, ela sobe no modo público para todo mundo. Essa daqui é um tamanho G, tá? Na aula, eu vou te ensinar a fazer o tamanho GG, vou te ensinar a fazer o tamanho P, tamanho M, redução de gola para você que vai fazer peça que essa gola aqui fica muito caída, você vai... Eu vou te ensinar como reduzir isso aqui para ficar ajustado aí no pescoço. A gente chamou atenção a essa saída de praia hoje. O sol estava lindo, o dia estava maravilhoso, todo mundo que passava dava aquela olhadinha e quando eu olhava para trás estava a gente olhando assim para trás. A gente colocou essa saída de praia para a toxicóloga porque todo mundo que passava olhava para trás. para ver a saída de praia realmente ela ficou muito linda. Deixa eu puxar de novo aqui, ó. Ela está leve, gente, porque aqui eu trabalhei o fio Charme com agulha 3,5, tá? Então, deixou assim ela muito leve, bem legal. Deixa eu ver mais aqui que já eu mostro a peça que eu vou ensinar para vocês hoje, ó. Ah, já falei da Marte, Diva Pereira, a Regina Souza está por aqui com a gente também. A Regina Souza já quer fazer para a filha dela. A Regina está dizendo que vai fazer a saída de praia para a minha filha. Vai ficar linda. Legal. Não esquece, se fizer, hashtag fiz com o Ned. E marca também a ciclo, sempre em ciclo, que é bem interessante. Ah, quem mais aqui? A Regina Souza a Patrícia Alves está dizendo que é lindíssima. A Eveline, cor vibrante, adorei. É o amarelo canário, né, que todo mundo já conhece a 1289, mas vocês podem fazer. Ó, gente, três novelos apenas do fio Charme para fazer uma saída de praia no tamanho G. A Marta Costa está dizendo que é linda. Iracema, boa noite, Iracema. Boa noite a todos que estão chegando aí, tá? 108 pessoas, graças a Deus, coisa boa, fico muito feliz. A Sulamita está dizendo apaixonei. Minha amiga Marisa Imalga está dizendo amo o amarelo. A Ivani Rocha está dando boa noite pra gente. Sueli está por aqui, amei. E a Regina, quero agradecer a sua atenção pra nós que somos cheinhas. Com suas aulas podemos usar peças de crochê. Obrigada pela atenção a nós, Gegê. Ó, gente, eu vou ser... Todo mundo veste, todos os tamanhos, né, amor? A gente sempre brinca que não tem esse padrão, não. Aqui é sem padrão. Eu vou procurar sempre trazer peças pra vocês com indicação de quanto que vocês vão aumentar pra fazer no tamanho de vocês, tá? Eu vou sempre trazer peças tamanhos maiores, pode ter certeza. A Elton, é... Elton, assessoria do lado da Jaque. Oi, Elton! Beijo, gente, obrigado por todos do lado da Jaque, tá sempre aí nos meus vídeos, tá sempre comentando a todos do lado da Jaque, Sempre deixando recado lá, né, que eu vejo. E o Elton aí, que é assessorista aí do lado da Jaque, beijo pra Jaque, beijo pra todos vocês. Francisca Gomes, tá dizendo, vou fazer pra mim. A Fran Barbosa, boa noite, boa noite a Marluce Pimenta, tá dizendo que adorou. A Sônia, a Sônia, a ponto CV, sou louca por amarelo, o amarelo chama atenção muito, né, gente? É muito legal. A Iracema, de Feira de Santana, vizinho da minha cidade, eu que sou coitense, sou de Conceição do Coité, sou um baiano que moro em Recife, amo Feira Santana, amo Coité, beijo pra todos de Feira de Santana, tá? Solange, sabia que era essa cor 1289? Ah, dá pra fazer com fio Prisma? Dá. Gente, ó, o fio Prisma é muito parecido com a espessura do fio Charme, pode fazer a mesma receita com fio Prisma, agulha 3,5 que vai ficar escandalosamente linda, tá? A Maria Liana, tá por aqui, aí a Regina trazendo esse seu diferencial é que faz nos apaixonar por ti, com todo respeito a Ana. Oi, gente, eu também sou apaixonada por vocês, obrigado pelo carinho. Um coração meu pra você. Sempre vão me dando essas dicas, gente, aí que eu sei que vocês, poucos, poucos canais hoje aí fazem peças tamanhos maiores, mas eu vou sempre trazer pra vocês com todo carinho, com todo amor pra vocês, tá? A Maria Liana, amarelo show, a rosa tá por aqui também, a Maria José. E a gente sempre brinca, né, tem pra todos os tamanhos. Pra todos os tamanhos. E aqui, gente, ó, você vai poder fazer de todos os tamanhos. Eu vou colocar na descrição do vídeo o gabarito com quanto que você tem que aumentar pra fazer o tamanho G, pra fazer o tamanho GG, pra fazer o tamanho M, pra fazer o tamanho P. A Ana, o bom é que a Ana veste tamanho entre o M e o G, então eu tenho como base ela pra fazer as peças e ela ama, fica linda demais. Fica linda, eu já fico cheia de presente, cheia de crochê, tá ótimo. Fica linda demais com as peças que eu faço. É um prazer, pra fazer fotografar. eu agradeço muito o carinho de vocês. Vamos lá? Ó, nós já conversamos aqui 14 minutos, deixa eu ler mais, mandar beijo aqui, Maria Inês, tá por aqui. Ah, achei linda onde tem a receita. Maria Inês, ó, eu vou subir o vídeo dela na quarta-feira, tá? Quarta-feira, 3 horas da tarde, eu vou liberar pra todo mundo aqui no meu canal do YouTube e amanhã já sobe pra quem é membro do canal. Então amanhã de 10 horas da manhã, mais ou menos, se tudo der certo na edição daqui a pouco, eu já sobo amanhã umas 10 horas pra quem é membro do canal e no modo público pra todo mundo na quarta-feira 3 horas da tarde, tá? Muito coraçãozinhos amarelos. Olha, os coraçãozinhos amarelos da Marisa e Malga, aí, obrigado. A Lídia Pereira eu vou fazer pra minha filha e neta, pra ficar mãe e filha Rio de Janeiro. Saí pra vocês, faz sim, escolhe aí uma cor linda, pode ser amarelo também que é bem legal, fica bom. Essa saia aqui, gente, que tá aqui atrás, cadê? Apontando pra cá. Essa saia aqui foi pro canal na quarta-feira passada, então ela já tá liberada lá no canal pra vocês, tá? Olá, Rânia! Feliz tarde, Rânia! Beijos do professor pra você. A Rânia Carrilho, a Mona Crochê, a Regina Souza também. Vou mostrar a peça que a gente vai fazer hoje, que a gente não vai só bater papo, né? A gente vai fazer crochê, a... Cadê? Isa Coutinho, vocês arrasam, artista e modelo, olha, obrigado. Somos uma dupla dinâmica. Ó, hoje eu vou te ensinar a fazer uma clote, uma carteira linda, olha só, feito com fio náutico da Ciclo, esse é um tipo de ponto baixo bem diferente que nós vamos aprender aqui na aula, muito fácil. Essa carteira aqui, ela mede 24 centímetros por 14 de altura, dá pra você levar o celular, dá pra levar aí cartão, documentos, tudo certinho. Então, se você não tem o fio náutico agora em casa, pega qualquer fio, pega o barroco, o Max Collor, pega fio de malha e eu vou te ensinar a fazer essa carteira daqui a pouquinho, tá? Eu vou trabalhar com o fio náutico da Ciclo, todos já conhecem, esse é um fio de 5 milímetros e essa cor que eu uso hoje é o castanha 7625, tá? Nós vamos trabalhar com agulha número 7 milímetros, mas se você tiver um ponto muito apertado, você pode usar agulha número 8, tá? Vou te mandar mais um beijinho pra gente virar a câmera, Ai, que linda, essa moça tá cuidando da sogra, deixa eu puxar aqui. A Regina, no momento estou sendo enfermeira da sogrinha, salvo os vídeos pra depois fazer, sogrinha tem 95 anos, beijo pra tua sogra, como é que é o nome dela? Escreva aí e eu mando um beijo pra ela, tá? A Janete da Costa aguardando ansiosa pra fazer pra minha peça, a Lídia Dói tá dando parabéns que a peça é linda, a Regina da Silva por aqui. Professor, pode fazer com barroco 4? Pode, pode fazer com barroco 4, agora é, porém, se você fizer ela com barroco 4, pro tamanho G você vai precisar diminuir na referência de tamanho M, se você for fazer um tamanho GG com barroco 4, você usa a mesma referência de aumentos do tamanho G que é essa que eu postei aqui, tá? Pode ficar à vontade. Se for fazer com Anne, aí você vai fazendo sobre medida, ensino como tirar medida também do ombro, tá? Boa noite pra Selma Oliveira e pra Regina que tá por aqui também. A Misoko, ela é japonesa, veio pro Brasil com 7 anos. Beijo, Misako! Beijo do professor Ned Guzman, Gabriel, Gabriel Games, boa noite, adoro seus trabalhos, você é um ótimo professor. Obrigado, Gabriel. E a boa noite pra Angela Maria Prado e pra Neuza Maria. Ó, a Ana vai ficar aqui monitorando os recados. Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me falando. Eu vou virar a câmera agora pra gente começar a fazer a nossa peça, tá? Vou me organizar, puxa mais um pouquinho, eu vou pra cá. Vou me organizar aqui, achar onde é que vira a câmera e tentar tentar ver uma melhor forma aqui de ficar próximo pra que vocês entendam certinho, tá? Olha... Não tem problema aparecer um pouquinho o computador, não, né? Não, o computador vai aparecer um pouco aqui porque a Ana tá aqui do lado. Ela não caiu. Aqui a garra do que tá prendendo o celular também, mas aqui nós vamos nos organizar pra que dê tudo certo e aqui eu consiga trabalhar pra vocês, tá? Dá atraso mesmo. A Selma... Dá atraso não, né? Aqui? Dá um pouquinho de atraso, mas aqui você não vai ver não. Aqui só os recados que eu abri em outra página, tá? Aí que você só consegue ler os recados. Se você quiser, deixa eu organizar pra Ana aqui e já vejo aqui pra vocês, tá? Aqui, pra gente ver no outro computador, aqui, só atualizar aqui, amor, e vai, cadê? Vamos lá. Pronto, consegui já. Deixa eu... Ó, então essa carteira aqui eu fiz com o fio náutico da Círculo, a imagem tá boa pra vocês, deixa eu ver se tá boa. Gente, me dá só um minuto que eu vou tentar colocar aqui o vídeo no computador pra Ana, porque travou aqui. Travou mesmo aqui no computador. Quer que eu desligue? Não, saia dessa página e entra na outra. Ó, esse é um ponto baixo bem diferente que é muito fácil de fazer e você pode usar ele pra fazer vários outros trabalhos, fazer de outros tamanhos, tá? Nós vamos trabalhar com o fio náutico da Círculo, como eu falei pra vocês. Esse aqui é a cor 7625, tá? Um novelo vai render aí três carteiras tranquilamente, dá pra você fazer. Vou trabalhar com agulha pra crochê número 7 milímetros, vou precisar de um isqueiro pra queimar a ponta dos fios, tá? O que mais? Uma alcinha de couro pra você colocar aqui do lado, um tasselzinho que é feito diretamente aqui no mosquetão e esse aqui eu fiz o tassel com o fio rabo de rato da Círculo que é um lançamento aí faz pouco tempo que a Círculo lançou o rabo de rato muito legal pra você fazer franja de bolsa pra fazer aí esses pingentes pra bolsa. Lúcia Brito tá por aqui, boa noite, Lu Rocha também, todo mundo por aí. Então, gente, aqui na aula eu vou fazer uma carteira pequena, um pedaço menor pra que vocês aí peguem o ponto e desenvolva no tamanho correto, tá? Essa daqui eu comecei ela com 26 correntinhas, ok? Se vocês quiserem fazer uma carteira maior, é só aumentar a quantidade de correntinhas. Deixa eu ver aqui se Ana conseguiu aqui. Vamos lá? Ao vivo, aqui. Foi. Agora foi? Tava travando. Tá, aí você vai conseguir ler os recados aqui e assistir o vídeo aqui. Ok? Boa noite, Cleusa! Então, agulha número 7, nós vamos começar fazendo aqui na aula. Eu vou fazer um tamanho menor, eu vou fazer com 10 correntinhas pra poder a gente aprender o ponto certo da carteira. Ó, antes de tudo, gente, pra quem nunca trabalhou com o fio náutico, você vai observar que aqui, quando você corta o fio, ele vai ficar meio que desfiando aqui, ó. Então, pra que isso não aconteça, tá tudo ok, amor? E a imagem tá boa? Tá, sim. Tá? Tá. Ok? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra ficar tudo certo. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selar essa ponta do fio náutico com isqueiro. Você vem aqui na parte de baixo da chama, passa aqui e você vai simplesmente selar, cuidado pra não queimar o dedo, tá? Então, desse jeito aqui, o teu fio não vai desfiar. Nós vamos usar o isqueiro também pra fazer os arremates, ok? Deixa um pedacinho maior pra depois você esconder e queimar o fio. Aí, eu vou começar fazendo aqui o total de dez correntinhas. Lá na bolsa maior, eu fiz com vinte e cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vou fazer com doze, onze e doze. Olha, beijo pra todo mundo que tá chegando agora na live, tá? Eu posso mandar um beijo? Pode. Um beijo pra Lúcia Brito. Um beijo pra Lúcia Brito, pra quem mais que chegou, Eliana Gonçalves, a Selma Oliveira também de Niterói que tá chegando e a Solange Assis por aqui. Gente, essa correntinha que vocês vão fazer é o que vai determinar o fundo da bolsa, tá? Olha, o fundo da bolsa tá aqui, a quantidade de correntinhas vai ser o fundo da bolsa. Se você quiser fazer uma carteira com vinte e quatro centímetros como eu fiz aqui, você faz vinte e seis correntinhas. Se você quiser uma bolsa maior, aumenta a quantidade de correntinhas, não precisa se preocupar se é pá ou ímpar, vai fazendo e vai medindo pra saber a largura que vocês querem, certo? Aí eu fiz aqui as doze correntinhas, não precisa você fazer mais uma também pra voltar. O que é que você vai fazer? Pula a primeira aqui, vai na segunda correntinha, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo, dois, mais um ponto baixo, três. Três pontos baixos na mesma correntinha. eu pego o marcador, coloco no primeiro ponto baixo pra saber que aqui é o início da minha carreira, ok? Fizemos três pontos baixos, tudo certo? Só, tudo certo, é só, boa noite, Elisete. Boa noite pra Elisete e pra Ana Lúcia também que chegou. Depois dos três pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha pegando a alcinha de cima, ó, um ponto baixo e vou seguir por toda a volta. ponto baixo. Nós vamos até o final da carreira só fazendo ponto baixo na alcinha de cima. Se o teu ponto for apertado, pode fazer com a agulha número oito, se você tiver o ponto folgado, faz com a agulha número seis. Eu não recomendo a agulha número seis que eu acho ela muito pequena pro fio náutico. Então, você pode usar da sete acima, tá? Boa noite pra Fernanda Lima, pra Ruth Reis, e a Lúcia Brito acabou de deixar um comentário cheio de joinhas que são os emojis aí de quem é membro, tá? Olha só, segui trabalhando ponto baixo em toda a base e chegamos na última correntinha. Como eu fiz três na primeira, nessa última também eu vou fazer três pontos baixos. Um, mais um, dois, mais um, três. é a única vez que nós vamos fazer aumento. Observe que nós vamos fazer a curva da peça e vamos trabalhar do outro lado da correntinha. Então, três pontos aqui, três pontos do outro lado. Ô, Selma, pode fazer sim, pode fazer com o barroco seis, pode fazer com o novo fio da círculo que é o macramê, pode fazer com o fio de malha, sendo que você precisa fazer a correntinha na largura da bolsa que você quer. A pergunta pra mim tá chegando com atraso, viu? A Selma chegou agora pra mim, tá? Só lembrando, eu não tô falando porque tá chegando com atraso mesmo. aqui eu consigo ler primeiro aqui, ó, fiz os três pontos, observe, um, dois e três. Aí eu vou trabalhar um ponto baixo do outro lado da correntinha, pegando agora essas duas alcinhas que sobraram, ó, ponto baixo. Aqui, gente, nós estamos já trabalhando o fundo da carteira, tá? ponto baixo, ponto baixo, tá dando pra ver certinho, a imagem tá boa, pra mim a imagem tá linda, tem que perguntar. O som tá bom, tá tudo ok? Ó, vamos lá, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Eu volto a dizer pra vocês que a quantidade de correntinhas é o que vai determinar o fundo da tua carteira, tá, gente? seguinte, ó, cheguei no final da carteira, aqui você tem o da carreira, perdão, aqui você tem o primeiro ponto baixo e aqui você tem o último ponto baixo. Nós circulamos aqui fazendo um ponto baixo em toda a volta da correntinha. Agora, eu vou tirar o marcador, não preciso mais dele, tá? e onde tava o marcador, nós vamos começar agora a fazer esse tipo de ponto baixo aqui que fica com esse detalhe bem legal. Você vai ver como é fácil de fazer esse ponto baixo aqui, como que fica bonito. Aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto baixo de onde tava o marcador. Então, eu vou fazer um ponto baixo ainda normal nele pra fechar a carreira. Nós vamos trabalhar em espiral, não tem final de carreira, você vai circular. A Regina Souza tá falando que a imagem tá ótima e o som também. Ah, obrigado, Regina, pelo feedback, tá? Obrigado. Na live passada a gente teve aí um probleminha que a imagem ficou ruim, mas eu acho que hoje tá tudo ok. Aqui, gente, ó, presta atenção aqui no passo a passo. Ó, fiz o primeiro ponto baixo aqui naquele primeiro lá, fechei a carreira. A partir de agora, você vai ver, deixa eu voltar pra explicar pra vocês. Olha só, no que eu puxei o fio pra fazer o ponto baixo, você fica com duas laçadas na agulha. Isso é o normal do ponto baixo. Eu vou laçar e vou passar dentro dessas duas laçadas. No que eu passei, eu fico com a laçada na agulha e aqui no pezinho fica aquelas duas laçadas onde nós passamos o ponto, ó. Uma e duas. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa primeira laçada. Se eu contar daqui pra cá é a segunda, ó. Uma, duas. pego a segunda laçada de volta introduzo a agulha e vou no próximo ponto baixo. Cuidado pra não colocar aqui porque aqui eu já trabalhei, ó. Vou no próximo ponto e puxo uma laçada. Aí nós vamos ficar com três laçadas na agulha a partir de agora. Peguei a laçada passei dentro das três. Passei na primeira na segunda e na terceira. Da esquerda pra direita eu vou voltar na primeira argolinha na primeira alcinha onde a gente passou, ó. Eu volto na primeira deixo a agulha aqui dentro e vou no próximo ponto baixo. Puxei novamente e eu fiquei com três laçadas. Ana Lúcia Deus abençoe você e sua família professor NED obrigado, viu? Obrigado pelo carinho e a M também tá assistindo aí, tá? dizendo que tá fazendo o suplá de crochê ficou lindíssimo obrigado. Olha lá, gente três laçadas novamente eu puxo o fio e passo nas três laçadas. Aí você observa que tem ó uma, duas, três muito cuidado aqui pra não aumentar ponto, tá? Volto novamente na primeira laçada introduzo a agulha não pego o fio, tá? E vou no próximo introduzo a agulha de novo agora eu puxo fiquei com três laço passo passo nas três volto na primeira coloco agulha e no próximo ponto baixo puxei lacei passei nas três observe aqui que já vai ficando com bocado já é o formato da bolsa que já vai subindo o ponto tá dando pra entender todo mundo, né? ó peguei a laçadinha peguei o ponto baixo puxei a laçada passo em todos na última laçada no ponto baixo três laçadas na agulha tiro os três e vou seguir na última laçadinha no ponto baixo lacei passei nos três na última laçadinha no ponto baixo lacei passei nos três a Sam Sam tá dizendo linda saída de praia meia modelo meia modelo obrigado viu? obrigado pelo carinho e a Vilma boa noite e a Sam Hunter também boa noite ó deixa eu diminuir o ar que a Ana tá dizendo que tá frio aqui então vamos seguir a última laçada ponto baixo puxei tirei os três última laçada ponto baixo puxei os três uma dica bem legal gente pra você que nunca trabalhou com fio náutico por ser um fio grosso é interessante que vocês segurem a agulha desse jeito pra dar apoio a mão tá última laçada pego no ponto baixo passei nos três observação que eu quero que vocês façam agora esses três pontos aqui eles ficam muito distantes porque foi aquela curva que nós fizemos tá aí você vai fazer de novo aqui peguei a laçada peguei esse ponto baixo puxei aqui o importante é que tenha esses três ó um dois três você identifica o ponto por essas duas laçadinhas que tem aqui em cima peguei a laçada a Cleusa Maria professor dá pra fazer esse modelo com sisal dá dá pra fazer sim porém assim você vai precisar ter aí um equilíbrio na mão que o cinzal é um pouco duro né mas fica muito bonito pode fazer usa uma agulha testa aí as agulhas pra ver qual agulha melhor se adapta ao cinzal tá professor a Wilma tá perguntando se pode a saia fazer com a Anne pode sim pode fazer a saia com a Anne aí aquela agulha número três faz com agulha número três que fica legal aí a medida do tamanho G vai dar um tamanho M e a medida do tamanho GG vai dar o tamanho G mas você pode fazer a medida de ombro a ombro como eu explico lá no vídeo tá gente aqui ó de novo peguei a laçada aí você vai ver que esse ponto tá bem distante um erro que algumas pessoas costumam fazer é achar que aqui tem um espaço pra colocar um ponto e colocar de novo aqui ó se você colocar mais um ponto aqui você vai aumentar e a bolsa não vai fechar portanto se você já trabalhou aqui ó a laçada já tá nesse ponto você vai ter que ir no próximo tá sempre assim puxei passei em todos vamos novamente aqui eu já tenho já trabalhei nesse ponto vou no próximo puxei as três laçadas ó já emborca aqui e vou seguir fazendo até o final da carreira na laçada no ponto baixo lacei puxei os três ah gente eu imagino que no sisal vai ficar muito bonito tem um sisal fino aí o sisal é feito lá na minha cidade né de Conceição do Coité Neuza Maria ela não viu a saia a Neuza não viu a saída de praia tá não a saída de praia que vai pro youtube a saída ou a saia não vi a saída de praia vou mostrar daqui a pouco de novo tá Neuza deixa eu terminar o passo a passo que eu mostro a saída de praia ó puxei no próximo laçada ponto baixo tiro três laçada ponto baixo tiro três laçada ponto baixo lacei tiro três na laçada no ponto baixo tiro os três três na laçada no ponto baixo tiro os três nós estamos já chegando no final da carreira e a partir dessa etapa você já começa a ver a beleza do ponto pra quem não viu a saída de praia vou virar a câmera já já pra mostrar pra vocês tá vamos de novo ó na laçada no ponto baixo no ponto baixo e a partir de agora gente eu vou circular fazendo esse mesmo ponto por dez carreiras como que você vai saber que chegou no final da carreira ó fiz a primeira vou deixar o marcador aqui sempre que você chegar aqui é uma carreira completa na laçada no ponto baixo puxei passei na laçada no ponto baixo e aí nós vamos circular ó de novo na laçada tem alguma dúvida amor? não na laçada vai mandar beijo pra alguém aí? a Selma colocou aqui agora valeu obrigada beijo pra Selma quem mais? a Neuza tá linda a bolsinha obrigado Neuza ó a Ana vai lendo ali o nome das pessoas eu vou mandando beijo e vou seguir o ponto aqui quem mais? vamos lá ó a Dogó boa noite pra Dogó vamos lá ó na laçada no ponto baixo vou fazer essa carreira completa na laçada no ponto baixo na laçada no ponto baixo pega a laçadinha ponto baixo tiro 3 volto na laçada no ponto baixo lacei tiro 3 olha o desenho do ponto como já vai se formando o Ilma Mendes manda um beijo pro Rio de Janeiro o Ilma Mendes um beijo pro Rio de Janeiro pra todos aí um beijo pra o Ilma Mendes lá do Rio de Janeiro e um beijo pra Rosilene Oliveira também que tá por aí vamos lá ó de novo aqui peguei a laçada o ponto baixo eu vou fazer essa carreira aqui vocês já pegaram o ponto e eu já vou voltar numa bolsa no tamanho original pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer o acabamento ó peguei a laçada peguei o ponto baixo lacei passei peguei a laçada o ponto baixo lacei passei laçadinha ponto baixo passo nos três olha que lindo dá pra fazer até um porta celular se você quiser só fazer assim ó mede o fundo do celular faz as correntinhas e segue fazendo a Mônica Mota oi meu lindo este ponto você já tinha feito em uma bolsinha transversal sim fiz ela com alça fiz sim esse ponto agora tá fazendo na carteira fica lindo dá pra você fazer ele no trabalho redondo dá pra fazer aí bolsa maior dá pra você fazer várias peças tá eu tinha feito uma peça transversal exatamente com esse ponto e agora eu trouxe ele numa carteira pra você fazer aí o conjuntinho ó já tô chegando já no final da carreira onde tá o marcador ó peguei e ponto peguei a alcinha Rosinette Beltrão é a branca é a branca um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo branca lá ó branca eu te amo na medida do possível muito obrigada pelo carinho viu muito obrigada todo mundo de João Pessoa um beijo aí beijo grande a Sun Hunter tá dizendo fiz muitas bolsas com fio náutico eu estava faltando fazer uma carteira que legal viu e a Mônica Mota tá dizendo que tá amando obrigado viu Mônica ó gente aqui então não tem mais o que você aprender aqui nessa bolsa ó é sempre assim você vai circular até você atingir a altura que você quiser sempre que você chegar no marcador você vai saber que você fez uma carreira completa tá ó então aqui eu já tô na segunda carreira olha o desenho do ponto como que você vai contar aqui você vai observar que nós temos a correntinha e a primeira carreira de ponto baixo aí você conta uma duas se você virar ao outro lado você também vai ter duas carreiras a Selma está amando a explicação Selma Oliveira obrigado Selma beijo beijo também pra Rosimeire e pra Branca dando risada aí na medida do possível beijo pra todos de João Pessoa de Cabedelo da Zondina de Cabedelo também aí um beijo pra Citi a grande concheteira que tá sempre comigo quando eu vou a João Pessoa e a Branca eu tô com saudade demais da Branca gente a Branca é maravilhosa gente boa tá sempre comigo ela é minha professora que trabalha comigo lá em João Pessoa quando eu vou fazer curso tá sempre me auxiliando tá a Neuza trazendo lindo ponto obrigado Neuza então gente aqui ó ó observe aí o ponto eu trabalhei aqui dez carreiras tá contei dez carreiras na altura da bolsa essa altura aqui sem o ponto baixo ela fica depois com quinze centímetros pra fazer com barbante são quantos centímetros é Lúcia Brito ô Lúcia você vai fazer a correntinha na medida do tamanho da bolsa faz uma correntinha com vinte e quatro centímetros independente de quantas correntinhas seja tá Lúcia e a live vai ficar gravada vai ficar live sim Wilma então Lúcia se você for fazer com barbante seis tu faz aí uma correntinha com vinte e três centímetros tá não conta não precisa nem contar faz a correntinha e depois trabalha do jeito que eu falei aqui muito bonito os pontos já de Venezuela ah um beijo pra Venezuela e Isia Isia da Venezuela um beijo entendeu Lúcia então você faz aí a correntinha com vinte e três ou vinte e quatro centímetros essa correntinha aí não tem problema pode ser pá pode ser ímpar não precisa nem contar faz e mede tá então eu trabalhei aqui as dez carreiras depois a gente vai fazer o acabamento com duas carreiras de ponto baixo o ponto é esse aqui você vai circular trabalhando as dez carreiras tá eu já tenho uma opa caiu aqui deixa eu puxar pra mostrar pra vocês que precisar volta pra cá tu e vem pra cá ó olha que lindo gente aqui já tenho aqui as dez carreiras como que eu conto aqui eu tenho a correntinha que você pode ver observar que a correntinha tá aqui embaixo a primeira carreira de ponto baixo aí eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove e dez o marcador tava desse lado se você contar do outro lado também nós vamos ter duas, quatro, seis, oito e dez não faz com uma carreira menos do lado porque vai dar defeito tá depois que você fizer aqui as dez carreiras nós vamos fazer da seguinte forma agora ó finalizei aqui o marcador tava desse lado eu vou agora fazer uma carreira só de ponto baixo normal puxei passei ó ponto baixo então vou circular toda a bolsa fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo enquanto isso vamos mandando beijo aí pra quem mais que tá por aí Jussara Maria a sou Jussara da cidade de Totônia no Rio Grande do Sul até o Tônia ah obrigado pelo carinho viu gente quem mais aí que tá mandando beijo Madalena lá em Brasília beijo pra Madalena em Brasília saudade de Brasília Sandra Ribeiro beijo pra Sandra Ribeiro gente ó aqui não tem não tem segredo beijo pra Sara Maria da Costa só ponto baixo pega as duas alcinhas ponto baixo a Joana já tá fazendo a bolsa viu a Joana beijo pra Joana Alves que já tá fazendo aí a Clote já tá fazendo a carteira vai ficar linda depois posta aí nas redes sociais com a hashtag Fisco Nerd tá e quem não me segue ainda no Instagram arroba professor NED Guzman o mesmo nome do Youtube tá bom ó gente nós vamos circular aqui essa carreira inteira de ponto baixo ó ponto baixo quem não viu a saída de praia não sai da live fica aí que já já eu vou mostrar pra vocês a saída de praia que nós vamos aprender na quarta-feira pra quem é membro aí com uma Lúcia Brito amanhã eu já subo a aula pra vocês aí já libero pros membros do canal e na quarta-feira de três horas da tarde eu vou tá em estreia de novo batendo papo com vocês sempre juntinhos pra gente manter essa amizade bem gostosa ó tô chegando aqui no lado da carteira já vou fazer a volta aqui manda beijo pra Eliette do Goiás beijo pra Eliette lá do Goiás saudade do meu Goiás coisa boa comida maravilhosa muita saudade aí do povo povo bom do Goiás breve breve se Deus quiser ano que vem a retomada dos workshops eu quero visitar todo mundo tá quero ser membro a Rosinete Beltrão ô Branca pra ser membro aqui embaixo do vídeo tá escrito aí ó seja membro é só você clicar aí e se tornar um membro tá seguir os passos aí tem todo todo passo a passo de como você se tornar membro do canal aqui embaixo onde tem o o like aí tem o botão seja membro só clicar aí e se tornar uma colaboradora do meu trabalho apenas R$4,99 por mês é o professor comprar pipoca pro lanche o lanche o lanche do professor mas não gente não é obrigatório não tá se você quiser ser aí uma colaboradora colaborador do meu trabalho se tornando membro você vai ter aí os vídeos antecipados sempre na segunda ou na terça-feira sobe no canal pro público na quarta-feira e você ainda tem aí prioridade nas respostas dos comentários tá mas os vídeos continuam aí toda quarta-feira em modo público pra todo mundo completamente de graça pra vocês tá ó já tô chegando no final da carreira fazendo ponto baixo sobre o ponto de base vai ficando desse jeito a Neuza lá da Itanhaém litoral de São Paulo ah um beijo pra Neuza da Itanhaém manda um beijo pra cidade beijo pra São Paulo beijo pra Itanhaém aí obrigado viu muito quente aqui um pouquinho ó ponto baixo vou seguir gente só no final da carreira depois dessa carreira aqui você vai fazer Pojuca Bahia é isso ah um beijo pra todo mundo de Pojuca Ana Lúcia lá de Pojuca Bahia seja bem-vinda a nossa live tá ó ponto baixo é importante que vocês deixem aqui o marcador aqui do lado pra que vocês saibam onde é o começo e o final da carreira vou colocar aqui só pra vocês entenderem ó ponto baixo mais um ponto baixo ponto baixo até chegar do ladinho aqui onde nós começamos deixa eu virar assim pra ficar mais fácil mais um ponto baixo você vai saber onde termina o ponto trabalhado e onde começa o ponto baixo normal aqui ó esse aqui é o ponto baixo e esse aqui é o último ponto baixo trabalhado ok então nós já damos aqui a primeira volta de ponto baixo já demos aqui a primeira volta e tem mais uma volta que agora é uma carreira de ponto baixo pegando só a alcinha de trás pra ficar esse detalhezinho bonitinho aqui ó tá que é onde você vai costurar o zíper tá gente quando você for colocar o zíper você costura nessa carreira aqui costurando a mão agora eu faço o ponto baixo só pegando a alcinha de trás ó ponto baixo ponto baixo na alcinha de trás ponto baixo na alcinha de trás ponto baixo o bom de fazer live no youtube é que não tem tempo de acabar né a gente pode passar aí de uma hora tranquilo sem o youtube derrubar a live fica tranquilo eu vou seguir fazendo aqui o ponto baixo e vocês vão acompanhando aí Gugu Crochê boa noite Brasil beijo beijo pro Gugu Crochê aí meu querido amigo Rita de Cássia botou coraçãozinho beijo pra Rita de Cássia a Ana Francisca boa noite professor boa noite Ana Francisca bem vinda minha joia ó gente tá vendo como fica olha o detalhezinho do ponto aqui fazendo ponto baixo pegando só a alcinha de trás vou novamente lá na frente pega a alcinha de trás e vou seguir fazendo aí daqui a pouquinho mais alguns minutos eu vou virar a câmera pra mostrar a saída de praia que nós vamos fazer na quarta-feira tá sigo fazendo ponto baixo em toda a volta pegando só a alcinha de trás ó vocês que estão na live vai dizendo de que cidade vocês são pra gente mandar beijo aqui pra todo mundo a cidade de vocês sei que tem gente de João Pessoa Jundiaí São Paulo Jundiaí São Paulo Marinalva de Jundiaí São Paulo a Ana Francisca também tá por aqui Brasília tem gente de Brasília da Bahia quem mais né de quanto centímetro de zíper pra bolsinha Neuza Maria ô Neuza ó você vai comprar um zíper que tenha aqui deixa eu medir pra vocês ó o zíper vai aqui dentro então você vai ter um zíper de 22 centímetros se você não achar o zíper de 22 centímetros eu vou te dar uma dica bem legal ó você vai pegar o final do zíper e vai fazer isso aqui ó a sobra que der você costura lá pra dentro e começa a costurar a partir daqui ó tá vendo então por mais que você não encontre um zíper no tamanho da bolsa você pode colocar uma sobra lá pra dentro ah tô vendo que tem gente de Garaçu aqui vizinho do Recife já morei em Garaçu já por alguns anos morei em Cruz de Rebouças beijo pro povo de Garaçu que tá aqui na live tá e Garaçu abraço a Maria Maria Carmelita Maria Carmelita de Garaçu tá por aqui com a gente vamos lá ó ponto baixo pegando a alcinha de trás já estamos chegando no final da carreira vou te ensinar a fazer o arremate deixa eu pegar minha agulha de tapeceiro que caiu aqui pra gente fazer esse arremate a Solange Carvalho é sua fã de João Pessoa manda beijo pra ela beijo pra Solange obrigado pelo carinho saudade de Jampa aí obrigado Solange viu Maria Gomes é de Pernambuco Maria Gomes de Pernambuco ó gente tem muita gente de Pernambuco que não sabe que eu moro em Recife tá pra vocês que não sabem eu moro em Recife moro em boa viagem há 25 anos que eu vim da Bahia pra cá pra Recife moro aqui em boa viagem eu e a Ana Helena minha esposa minha modelo então pra quem é de Pernambuco professor Ned mora aqui também em Recife Regina Souza de Belém do Pará beijo pra Belém do Pará beijo pra Regina Souza saudade demais de Belém dos nossos cursos lá no Ver o Peso muito bom obrigado pelo carinho a Selma falou que a dica do zíper foi bem legal ah obrigado viu Selma essa dica é importante que às vezes você vai no comércio e você não encontra um zíper no tamanho que você quer pra trabalhar a tua peça aí um momento apresenta a sua esposa eu apareci no comecinho já já vai aparecer novamente ô irmã só mais alguns minutos a Ana vai aparecer ela abriu a live comigo foi e agora já estou terminando passo a passo pra mostrar pra vocês ó gente então eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo até lá no marcador eu não sei se o fio que eu cortei vai dar pra gente chegar lá mas eu acho que dá ó ponto baixo pegando a alcinha de trás tá opa graças a Deus o ponto deu tem um recado aqui que saiu saiu é Cleusa sou de Belo Horizonte beijo pra Cleusa de Belo Horizonte mando um beijo pro marido dela Tião opa olha o Tião abração pro Tião aí e pra Cleusa de Belo Horizonte ó gente então cheguei aqui no final eu vou fazer o último ponto baixo você observa que aqui já está no alinhamento do marcador e esse último ponto baixo eu vou fazer o seguinte eu já cortei o fio aqui mas vocês não devem cortar eu cortei porque eu precisava trabalhar o outro pedaço esse último ponto um beijo pra Ana Francisca aqui ó Ana Francisca lá de Salvador um beijo tá ó esse último ponto você vai laçar e vai puxar ele assim ó puxou ele já está cortado então vai ficar assim aberto aí a gente vem agora deixa eu tirar aqui pra fazer venho com agulha de tapeceiro agora e vou colocar o fio aqui dentro da agulha escolhe uma agulha de tapeceiro que consiga passar o fio náutico tá e aí a gente vai fazer o arremate você vai puxar aqui ó vai no próximo ponto colocou puxou ó aqui ajusta bem volta aqui por dentro do último ponto ó aperta bem e vai jogar o fio lá pra trás tranquilamente aqui por entre os pontos ok ó então aí nós fizemos aqui fechamos não fica com marca de acabamento e esse fio aqui dentro você vai esconder ele desse jeito aqui ó deixa eu colocar de novo que saiu ó você vai colocar ele aqui vai tem tem recado amor tem é a Valdeci Maria ela é de Salgueiro tá e ela tá perguntando se a saída com a linha Anne se dá certo ou é quem a Valdeci Maria um beijo pra Salgueiro interior de Pernambuco dá pra fazer sim viu fica muito linda com a linha Anne eu sugiro que pra ficar bem leve você faça aí com agulha número 3 fica muito legal estou trabalhando é Anne com agulha número 3 fica bem bem leve né bem frio a noite Salgueiro Salgueiro é frio muito frio a noite a Salange Salange Matos de Barauna Rio Grande do Norte beijo ó gente então aqui eu escondi todo o fio aqui por dentro da bolsa e você vai cortar um pedaço aqui deixando uma pontinha apenas tá nessa ponta aqui você vai vir com o isqueiro uma dica do isqueiro bem importante você tá vendo que a chama vermelha tá em cima e no pezinho do isqueiro a chama é transparente então você tem que vir aqui nessa parte transparente encosta o fio que ele não vai derreter preto se você coloca na chama ele fica preto ó e com o próprio isqueiro você faz isso aqui e cola é a parte de baixo o fio é a chama a transparente no pezinho do isqueiro se você coloca o fio aqui no vermelho no fogo vai ficar escuro então aqui embaixo tá ó aí já queimei aqui a tua bolsinha tá pronta dica de forro como é que você vai fazer um forro aqui nessa bolsa você vai fazer uma bolsa de tecido exatamente igual e aí você coloca por dentro a bolsa já com zíper e aí você já costura aqui por dentro costurando a mão o zíper já com o forro tá Damaris Costa olha que recado lindo Damaris Oi Nery sou Damaris avó de Aline filha de Cristiano minha querida Oi Damaris linda demais saudade da Damaris sou sua aluna fiel estamos com saudade a Damaris é filha do mais Cristiano um beijo um beijo um beijo um beijo para vocês tá aqui gente ó bolsa pronta já dei a dica de você colocar forro aí você vem agora com alcinha isso aqui gente ó eu que fiz essa alça você compra o couro sintético eu tenho um balancinho de pregar esse botão cortei uma tirinha do couro sintético coloquei no meio do mosquetão e fiz alcinha prática demais você vem aqui ó na lateral e colocou alcinha já tá praticamente pronta a nossa bolsa e o tasselzinho feito com o fio rabo de rato você coloca aqui e tá ok a tua bolsa linda olha que coisa linda gente você que participa de feira de artesanato essa bolsinha aqui você vende bastante é muito fácil de vender tá como é que eu fiz esse tasselzinho aqui ó eu cortei eu vou ensinar vocês a fazer o tassel agora também dá tempo temos tempo demais o que é que eu fiz aqui nesse tassel deixa eu tirar um pouco de fio aqui pra ficar mais fácil de fazer ó vou ensinar vocês agora também pra ficar tudo certo professor dá pra fazer com barbante 4 ó essa bolsinha a noádia dá pra fazer sim noádia porém ele não vai ter essa estrutura que o fio náutico dá tá vai ficar uma carteira mais fina mais leve mas dá pra fazer também também o ponto vai ficar menor a regina souza tá falando a mesma coisa que eu falei adorei a dica do isqueiro eu também gostei obrigado essas dicas são muito importantes gente que as vezes a gente a gente descobre como usar e traz já correndo pra vocês pra que vocês percebam algumas coisas que é bem importante no artesanato pra fazer o tassel o que é que eu fiz aqui ó coloquei os dedos bem abertos aqui é mais ou menos deixa eu medir aqui quanto que deu isso aqui gente ó 20 centímetros tá você vai cortar pedaços de fios de 20 centímetros então eu segurei aqui e vou passar 15 vezes uma duas três quatro cinco seis sete oito nove vai desenrolando amor dez onze doze treze quatorze e quinze agora com a tesoura eu vou cortar tudo aqui ó todo de uma vez ok então aqui eu tenho 15 fios de 20 centímetros o que é que eu vou fazer eu vou segurar todos eles aqui e vou passar por dentro do mosquetão segura aqui se você não conseguir passar de um por um eu geralmente faço assim segura e passa todos aqui de uma vez só ó passei vai sobrar alguns aqui e você vai introduzindo ele aqui por dentro segura passa o que sobrou ó passei o que sobrou e passei o próximo cadê? mais um aqui Neuza Maria bolsinha chique realmente obrigado Neuza linda né dá pra fazer aí pra usar no dia a dia pra vender aí eu vou deixar um de fora aqui pra gente agilizar então aqui gente ó passei todos os fios eu não sou de deixar nenhum pra trás vamos lá coloquei ó passei todos os fios só que quando você passa aqui ele vai ficar as pontas diferentes aí você vai ajustar as pontas aqui pra ficar elas todas iguais ó ajusta aqui vai no outro aqui ok aí você traz o mosquetão aqui pro meio tá vendo tá vendo aqui no meio e aí vai ficar a princípio desse jeito eu venho com outro pedaço um outro pedaço do fio de mais ou menos 40 centímetros e você vai fazer isso aqui ó juntou dobrou depois a gente vai cortar essa ponta aqui e alinhar você vem com essa ponta aqui coloca uma ponta pra cima desse jeito aqui ó uma pontinha pra cima e dobra essa daqui ó desse jeito aqui que você vai dobrar tá vendo fez essa dobra você segura essa dobra aqui e tem essa pontinha pra cima tem essa quantidade de fios aqui o que é que você vai fazer você vai enrolar essa aqui por cima uma volta duas observe que aquela dobrinha tá aqui olha a dobrinha que nós fizemos tá vendo duas só um minuto três quatro e cinco ok tem recado a nelma ela é nova aqui acho que aqui no canal e ela quer saber se você tem como dar sugestão de preço vou dar vou dar o preço já já nelma tá ó dei cinco voltas se você quiser mais você faz mas as cinco é o suficiente depois que eu fiz as cinco voltas eu venho com essa ponta maior e passo aqui dentro dessa dobrinha ó passei dentro da dobrinha seguro aqui e puxa aquela ponta que tá lá em cima olha que legal gente ajusta aqui quando você puxa essa ponta você vai levar o nó lá pra dentro da franja ó aqui ó puxa bem tá vendo puxou aqui puxou do outro lado o nó vai ficar dentro da franja e aí não vai desmanchar agora é só cortar esse excesso aqui de cima bem juntinho e você vem com a própria tesoura e empurra aqui pra dentro pra não ficar aparecendo olha que legal gente e o nó não aparece o nó da franja depois eu vou gravar um vídeo específico aqui pra mostrar pra vocês como é e aqui é só ajustar as pontinhas aqui você escolhe a que tá mais próxima aqui ó só faz o alinhamento cortando vou puxar pra cá e aí você tem um tassel lindo dá pra você fazer brinco gente dá pra fazer chaveiro olha que lindo e é só aplicar na bolsa tá sugestão de vendas de uma bolsinha dessa acima de 50 reais 60 80 já vi gente vender até por 100 reais mas entre 60 e 80 reais é uma boa sugestão de preço eu vou pesar aqui agora pra que vocês vejam quanto que eu gastei pra fazer essa bolsa tá uma outra dica gente tenham sempre uma balancinha de precisão em casa porque aí vocês medem quanto que você vai gastar de fio ó deixa eu ver aqui quanto que eu gastei vamos tirar o tiratema aqui ó 179 gramas de fios tá então 179 um novelo vem 500 gramas tá gente então dá pra você fazer aí praticamente três bolsas dá pra você fazer três bolsinhas tranquilamente deixa eu ver se dá pra fazer aqui três bolsas ó vou botar 180 gramas vezes três então vai dar 540 gramas se você fizer um pouquinho menorzinha ou um pouquinho mais rasa dá pra você fazer três tranquilamente então assim dá pra você vender aí num preço bom dá pra vender a 50 reais tranquilamente e aí é uma bolsa legal você vai ter aí o custo do fio o custo do 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 forro tá então quanto mais acessório você colocar mais agrega valor ao seu ao seu trabalho ela é prática né e termina rápido né muito prática dá pra fazer e termina bem rápido bem legal espero que vocês tenham gostado de hoje vou virar a câmera agora pra conversar com vocês mandar beijos falar da peça de segunda-feira agradecer aí todo o carinho de vocês tá deixa eu virar aqui a câmera pra gente conversar olha aí aqui ó pra quem queria conhecer a Ana Helena olha a Ana aqui essa é a minha esposa beijo joias do professor nerd pode chamar de minhas joias também né claro são minhas joias também olha gente olha que linda a bolsinha que ficou eu não coloquei o forro pra mostrar pra vocês como é feita se sobrou de uma vocês podem fazer colorida dá pra fazer aí pra dar de presente agora no final do ano no amigo secreto amigo oculto quem não vai querer ganhar uma carteirinha dessa bem legal né vou puxar o computador pra cá pra conseguir ler os recados de todo mundo e a gente mostrar aí a peça eu to admirando eu to admirando meu colar aqui o colar da Ana o colar da Ana foi feito com esse fio aqui deixa eu mostrar levanta só um pouquinho pra mostrar ó esse colar da Ana aqui foi feito com o rabo de rato da Ciclo o que que eu fiz eu peguei bem simples já vou dizer pra vocês aqui como é que eu fiz eu peguei uma pasta de escola uma pasta escolar dei várias voltas assim ó do mesmo jeito que nós fizemos o tassel ó dei várias voltas e aí eu peguei a ponta e só amarrei aqui em cima e aí você tem um colar feito aí em poucos minutos pra você usar e chama bastante atenção né vamos lá um beijo pra Maria Carmelita dizendo que você é linda a uma e esta saia que eu quero a saia ó a saia tá no canal viu gente foi o vídeo de sexta de quarta-feira passada a saia Prisma tá lá no canal você já pode fazer já tá liberado pra vocês tá a aula vai ficar gravada sim viu a aula vai ficar gravada aí vocês podem voltar do começo assistir deixa eu voltar pra cá pra ler os recados prazer é todo meu viu Maria Gomes e todas que estão aí prazer Deus a Maria tá dizendo sua esposa é linda beijo obrigada obrigada bate um pouquinho mais pra cá aqui ó aí deixa eu baixar aqui ó gostei da ideia do colar rosinete eu só quero falar rosinete é a branca é a branca eu não sei rosinete beltrão deu pra esquecer uma pasta você vai você faz assim ó você vai ver o tamanho do colar que você quer por exemplo se você quer maior se você quer menor e aí você pega um pedaço de papelão não precisa de pasta de escola pega um pedaço de papelão eu fiz 20 voltas o colar da Ana eu fiz com 20 voltas ó vou fazer aqui ao vivo pra vocês ó conta que eu fiz as 20 voltas aqui deixa eu cortar aqui ó depois que eu fiz as 20 voltas você vai ver que vai ter essa pontinha aqui ó segura essa pontinha a ponta maior você faz isso aqui ó ó várias voltas aqui depois você dá um nozinho e opa desmanchou cadê volta pra cá professor ao vivo acontece ó desse jeito aqui gente bem simples o colar que eu fiz ó dá várias voltas aqui prendendo o fio depois você amarra esse aqui ó e você vai ter o colar com esse nozinho atrás tá e aqui na frente ó que coisa linda que fica bem simples qualquer qualquer pessoa vai fazer não tem problema a Nelma está perguntando se eu faço crochê Ana também faz crochê Ana está naquela fase do iniciante tá como ela me assessora muito editando os vídeos me ajudando a editar os vídeos então ela fica mais nos bastidores mas ela sabe fazer aí o básico do crochê tá aprendendo faz algumas coisinhas com quadradinho e daqui a pouco ela fica expert tá a Regina professor manda um beijo pra minha neta Ingrid e pra minha irmã Isabel beijo pra Ingrid beijo pra Isabel beijo pra você Regina Souza beijo pra Ana você é maravilhoso obrigado o Nelma também prometido quem estava na live que não viu a saída de praia olha ela aqui tá linda demais feita com fio Charme da Ciclo pega aí amor pra levantar pra puxar olha que ponto lindo gente esse ponto é simples é o ponto folha eu adaptei com o ponto é o ponto V tá linda 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 gastei 3 novelos do fio Charme com agulha 3,5 essa que veste o tamanho G vão liberar amanhã de manhã acho que se eu conseguir editar o vídeo hoje ainda amanhã às 10 horas eu já libero vamos fazer o seguinte amanhã de 1 hora da tarde liberado aí pros membros tá não vou prometer horário peraí gente vamos lá não promete horário né amanhã entre 10 da manhã e 3 da tarde eu já vou subir o vídeo pros membros e na quarta-feira 3 horas 15 horas ela sobe aí no modo público pra todo mundo fazer essa saída de praia ela ainda não tem nome pra ainda não tem nome mas você falou que era como era todo mundo girava pra olhar a gente foi fotografar ele foi fotografar e todo mundo olhava pra trás pra ver chamou muita atenção ela é linda a Ana foi atração na praia foi foi demais todos não olhavam o nome só saiu pra você sair pra tosicó mas eu vou escolher um nome bem legal pra colocar ela tá deixa eu ver mandar mais beijo aqui pra vocês quem mais que tá por aqui a Andréa Santos a Maria Carmelita esse colar ficou lindo com resto de lã colorida fica também fica também pode usar qualquer fio vocês podem usar até com fio de Anne aí misturar várias cores do fio Anne que fica um colar bem legal fica bem diferente dá pra você aproveitar aí as sobras a Andréa a Andréa Ana com um professor maravilhoso impossível não aprender né aprendo obrigado eu acho um pouquinho difícil eu confesso mas aprende sim é um pouquinho difícil a Selma Oliveira agradeço Maria Carmelita linda saída de praia até a cor a cor é o charme 1289 que é o charme canário a cor canário tá amarelo canário a branca agradando aguardando ansiosa saída de praia beijo branquinho viu cheiro meu amor a Maria é cadê aqui Maria Montaine boa noite professor sou de Araraquara interior de São Paulo e amo seus trabalhos mas não estou recebendo seus vídeos que Deus abençoe sua semana gente uma coisa bem importante pra falar dos vídeos as vezes se você não curte não dá um like nos vídeos o youtube o algoritmo do youtube entende que você não gosta do conteúdo que eu posto por isso que eles as vezes não notificam então se você para de curtir os vídeos o youtube para de te mandar notificação mas é toda quarta-feira as 15 horas tem aula tá gente no dia que não tiver eu vou avisar no domingo mas fica ciente aí que toda quarta-feira as 15 horas o professor vai colocar aula pra vocês tá a Gil o Gil amou a saída de praia obrigado a Marilene Gonçalves professor adorei a aula de hoje gente obrigado eu mais ainda esse bate-papo esse contato com vocês é bem importante e a gente está pensando em fazer isso todo domingo trazer uma peça menorzinha pra gente conseguir bater papo e fazer uma aula rápida também pra vocês tá já começo aqui agradecer o carinho de todos vocês muito obrigado pra vocês ficaram aí na live que tiraram o seu tempinho aqui no domingo pra ficar com a gente batendo um papo e crochetar né a Giselda disse que fez a saída de praia que você ensinou e usei aqui em Aracaju mas eu sou de São Carlos gosto de tudo que você faz eu sou a Giselda beijo Giselda beijo pra todos de São Carlos a Wilma Mendes da Saia deixa eu voltar aqui pra ver se eu vejo o que a Wilma perguntou não esquece esta saia que eu quero a saia que tá aqui atrás já tá no canal tá gente foi o último vídeo que eu postei na quarta-feira já tá aqui pra vocês então abaixo da live vai ficar o vídeo da saia Ruth Reis amo tudo do canal beijo pra Ruth Reis a Nelma estou de olho na almofada lá atrás ó essa almofada também já tá no canal foi a aula da semana passada tá gente mostra a rosa ó essa daqui tem essa e tem a rosa também ela tá no canal tá procura aí depois depois da saia tem essa almofada é se eu não me engano é a saia a almofada Nara tá ela tá também no canal tá gente então toda quarta-feira aí uma peça incrível pra vocês com todo carinho do professor pras minhas joias boa noite pra Marina vou pra Gil Manelma e a Maria Eliana sou de Pernambuco moro em São Paulo boa noite pra todos os pernambucanos que moram em São Paulo perguntinha da Ilma de Ilma Mendes o tamanho GG também tem que tirar 15 centímetros geralmente eu tiro 15 ou 10 tá se você não quiser tirar 15 pode tirar 10 centímetros que tá tudo certo que depois essa peça vai ceder mas o você tem que tirar entre 15 a 10 centímetros é uma regra muito básica que a gente usa tá ah eu estou maravilhada com o modelo do manequim atrás de você linda a saia também tem é o cropper de folia você pode procurar no canal cropper de folia e a saia a saia saia prisma tá no canal tá gente ó vou deixar vocês ficarem à vontade nessa noite de domingo muito obrigado pela companhia que Deus abençoe a vida e as mãos de todos vocês né amor um beijo pra vocês até a próxima obrigado pelo carinho viu fico muito feliz ó a Ana vai estar sempre comigo aqui nas lives todo domingo a gente vai abrir uma live aqui pra gente bater papo pra gente conversar tá bom gratidão eu que tenho gratidão por vocês tá bom viu ó beijo no coração que vocês que vocês tenham que vocês tenham uma semana super leve cheia de muito amor cheia de muita paz e que Deus abençoe a vida e as mãos de vocês saúde pra família que Deus abençoe a todos muito obrigado pelo carinho e como eu sempre encerro nunca se esqueçam que Deus é bom o tempo todo tá então uma boa semana pra todas as minhas joias fiquem todas com Deus obrigado a todos vocês obrigado a todos os membros beijo minhas joias obrigado beijo joias lindas obrigado pelo carinho até quarta-feira quarta-feira quinze horas eu vou estar no chat na estreia com essa linda saída de praia e amanhã já sobe pra todos os membros tá fiquem com Deus muito obrigado por existir na minha vida amo vocês obrigado valeu beijo gratidão beijo tchau tchau obrigado tchau obrigado tchau